Neste artigo produzido pela MetaDados, empresa que desenvolve sistemas para a gestão de RH, vamos conhecer um pouco mais sobre o PPP, descobrir sua finalidade, sua aplicação e a missão, assim de esclarecer as obrigações da empresa e do colaborador. Então, afinal, o que é o PPP? O PPP, criado em 2004, o perfil profissiográfico previdenciário, ou PPP, é um formulário histórico laboral individual de extrema importância a todo trabalhador, principalmente aquele que trabalha ou trabalhou exposto a agentes nocivos, seja eles de periculosidade ou insalubridade. Como vocês já viram em outras disciplinas, eu vou aqui relembrar de novo o que é a insalubridade e o que é a periculosidade. Vamos primeiro para a periculosidade. Quando é que um colaborador recebe o adicional de periculosidade? Explicando para vocês que o adicional de periculosidade é 30% em cima do salário bruto. Por exemplo, se eu ganho mil reais, eu tenho 300 reais. Se eu ganho 10 mil reais, eu tenho 3 mil reais de adicional de periculosidade. E quando é que incide a periculosidade no ambiente de trabalho? Quando, por exemplo, o trabalhador está exposto ao agente nocivo combustíveis, combustíveis, quando ele está exposto à energia elétrica, aos efeitos da eletricidade, quando ele trabalha com a eletricidade, e quando trabalha também com explosivos. Esses são os três mais comuns que ele tem o direito de receber o adicional de periculosidade. A insalubridade é diferente, tanto na questão de agentes nocivos, como também na questão do percentual. Quando a periculosidade é 30% em cima do salário bruto, a insalubridade é dividida em três níveis. Níveis mínimo, médio e máximo. E não é em cima do salário bruto, mas em cima do salário mínimo. Quando a insalubridade é de nível mínimo, o colaborador recebe 10% do valor do salário mínimo. Quando a insalubridade é de grau médio, o colaborador recebe 20% em cima do salário mínimo. E quando o agente nocivo de insalubridade é de grau máximo, o colaborador recebe 40% em cima do salário mínimo. Tudo isso está lá nas NRs. A insalubridade, a periculosidade está na NR10, que vai tratar de eletricidade. E a insalubridade na NR, na norma regulamentadora 15, vai estipular lá os graus mínimo, médio e máximo, dependendo do agente nocivo a que o trabalhador esteja exposto. Isso porque ele considera todos os dados da vida funcional do trabalhador, como a descrição da atividade e o período que exercer. Lá no PPP, a gente vai ver isso mais na frente, mas ele está também aqui já antecipando. A descrição da atividade, qual tipo de atividade aquele colaborador desenvolvia, o período em que ele exerceu aquela atividade, o agente nocivo em que ele estava exposto e a intensidade e a concentração desse agente. Exames médicos, clínicos, além de dados referentes também à empresa. Assim, o PPP pode ser denominado como um arquivo que retrata as condições do ambiente de trabalho e revela as condições de saúde do colaborador. É com base nessas informações que o trabalhador poderá aprovar sua vida funcional, especialmente quando desejar requerer aposentadoria especial. Sem o PPP, o trabalhador poderá amargar perdas irreparáveis em seu benefício previdenciário. Então, traduzindo isso aqui, para a aposentadoria especial, o colaborador não conseguirá mediante o INSS se ele não tiver o PPP. A gente vai ver lá na frente também que no PPP vai estar a assinatura do responsável pela empresa, dando veracidade a todas as informações contidas neste documento. Então, qual é a finalidade do PPP? Além de fornecer a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, que no caso é o INSS, informações sobre as reais situações às quais está ou esteve exposto durante o período em que exerce ou exerceu suas atividades profissionais na empresa. O PPP tem como finalidade. Por que ele colocou e exerce ou exerceu? Porque pode acontecer que o colaborador só venha pleitear sua aposentadoria especial depois que ele sair da empresa. É muito incomum essa prática. O mais comum é ele pleitear enquanto ele ainda exerce. Por que? Porque na aposentadoria especial o trabalhador pode continuar trabalhando até quando houver a extinção do processo. E para ele não ficar com prejuízo de salário. Ele tem que sobreviver enquanto o INSS começa a pagá-lo. Então, a finalidade. Garantir ao trabalhador o direito decorrente da relação de trabalho individual difuso ou coletivo junto à Previdência Social. Então, como eu já falei lá atrás, o PPP é um documento individual. Ele não é coletivo. É individual para cada trabalhador. Asegura à empresa a organização e a individualização das informações contidas em seus variados setores ao longo dos anos, evitando ações judiciais indevidas relativa a seus colaboradores. Por exemplo, vamos dizer que um colaborador trabalhou em diversos setores da empresa. Então, lá no PPP, conforme depois nós vamos ver, em pormenores, passo por passo, a empresa vai ter que descrever... Por exemplo, o empregado entrou na empresa no setor de Amor Charifal. Entrou em 2001. Então, vai ter que estar lá. 1 de 1 de 2001. Esse foi o selector do primeiro de janeiro. 2 de 5 de 2006, por exemplo. Trabalhando na Amor Charifal. Vai ter que estar lá o CNPJ da empresa, o setor, o código da GFIP, o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, todas essas informações vão estar lá no que diz respeito à parte administrativa do PPP. Pessoal, vocês não fiquem apreensivos. Eu estou falando aqui da parte teórica, mas nós vamos ter uma aula só ensinando vocês preencher o PPP passo a passo. Eu vou pegar aqui um PPP e vou aqui preencher com vocês passo a passo para poder vocês aprenderem como se faz um PPP. oportunizar aos administradores públicos e privados o acesso às informações confiáveis, como fonte primária de informação estatística para o desenvolvimento de vigilâncias ou de políticas em saúde coletiva. Esses PPPs servem também como fonte para que o Ministério do Trabalho e Emprego e os órgãos públicos responsáveis, o Ministério Público do Trabalho e outros, para desenvolver na legislação trabalhista, CLT, normas regulamentadoras, as NBRs também, normas brasileiras regulamentadoras. Eles vão desenvolver medidas eficazes para eximir o trabalhador dos agentes nocivos no ambiente de trabalho.